Essa música é uma música que eu gravei no acústico lá em Cuiabá E a galera lá em Cuiabá gostou demais desse acústico Então resolvi gravar de novo uma música apaixonada demais Vai pra todos os apaixonados que estão aqui presentes Segura aí Te falei mas você não me ouviu, quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Você era mulher, eu sempre sonhei, me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho, que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou, o meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Chega o seu caminho, que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou, o meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você Obrigado, gente